Quando o plano de oferta de DAOI, você faz a migração, ou seja, o cliente que escolheu. Ah, eu vou fazer a mudança para a prestadora que foi designada. Eu sou do DVD tal, eu estou saindo DAOI e estou indo para Claro, por exemplo. E você vai lá utilizar os serviços. Porém, você tem que entender se vai ter alguma alteração no plano que você contratou. Vai mudar? Vai permanecer? Se vai mudar o que é, e o valor, e os benefícios, e as características, e o serviço, o que é que vai ter? A cobertura permanece, não permanece, muda, o que é que vai acontecer? E aí, com a minha oferta, os meus valores que eu pago financeiramente, o que eu uso de serviço? Isso é importante a gente ter uma noção do que é que vai ter de mudança para o cliente da Oimóvel. E, na prática, não deve acontecer mudança. Pelo menos, não se espera, não se aguarda que venha acontecer uma mudança de plano. Mas, pensando em valor, benefício e tudo mais, devem seguir esse fluxo. Porém, contudo, todavia, podem acontecer alterações. A regra da venda, vamos dizer, as regras que foram estabelecidas foi, pode ser feita uma mudança de plano, alguma característica? Sim. Porém, para algo semelhante. Então, o semelhante de um plano de, por exemplo, 500 MB, pode ser um plano de 600 MB, pode ser um plano de 400 MB. E, aí, depende do que a prestadora, a nova, vai escolher de serviços. Tudo se espera que não tenha problemas com isso. Mas, alguns clientes podem achar ruim alguma mudança ou outra. Mas, pensando em oferta, pensando em valor financeiro a ser pago, não deve ter uma mudança drástica. Não é que você paga 40, você vai pagar 80. Não deve acontecer isso. Se acontecer, pode defender o consumidor, abre um protocolo na ouvidoria da prestadora, vai para a Anatel, faz diversos pontos que você vai ter uma análise sobre esse ponto, mais sensibilidade. Essa é a ideia. Nesse fluxo, não deve ter mudanças. Ou seja, você, basicamente, o seu plano que você tem da OIR, vai mudar de nome, é possível. Vai mudar algumas características, sim. Mas, não são todos. Pode ser que você tenha o mesmo nome de plano, pode ser que você tenha a mesma composição, se a prestadora teve essa sensibilidade e fez lá uma coisa igual. Mas, pode ser semelhante. A ideia é você entender das possibilidades. Se vai ser o mesmo, não sei. Se vai ser outro, é possível. Então, você tem que ficar ciente que pode acontecer esse tipo de mudança, esse tipo de alteração no plano da OIR com a migração. Mas, se você escolher, por exemplo, fazer a portabilidade, você escolhe qual é o plano das novas composições, a nova oferta. E aí, é um fluxo diferente. Para a prestadora que está recebendo você, vamos dizer assim, vai ser mais fácil para ela ter você portado uma portabilidade para uma oferta que ela já tem, que ela já oferece, do que a migração. Já tem lá um plano redondo, a nova precisa criar um plano específico para esses clientes da OIR. Mas, você pode aguardar e ver qual é a composição que você vai ter de oferta e decidir se você vai permanecer em algo similar, se você vai fazer uma portabilidade, se você vai para a prestadora que vai ser migrado ou para outra. A decisão sempre vai ser sua.